E aí Só a ida já foi Porque assim O Ramon tinha a experiência de ter ido pra Espanha Mas tava com mais gente, aquilo tudo E dessa vez era só eu E eu tava preocupado com o voo Eu falei, cara, já tenho problema com o voo Já perdi vários Agora sou eu e ele, porque ele não entende nada Então eu tenho que ficar atento Ali, conexão e etc Daqui a pouco chegou lá no Panamá Ele, pô, cara, caiu no banheiro Eu falei, cara, se tu for no banheiro a gente fica aqui Porque não dá tempo Conexão apertada É um lugar muito distante pra andar É horrível isso daqui Aí já ficou meio que Meio garotão assim Pô, cara, eu falei, cara, olha só Agora não era disso Pega o negócio e vambora E sai andando Aí ele veio atrás Tipo o pai, entendeu? Tipo o pai Agora não era disso Daqui a pouco você vai no banheiro Tá de castigo É Tipo assim, cara E foi daqui até lá Aí no voo Ele foi tranquilo, né? Pô, comeu no horário Eu fui Fiz todo aquele critério Pedir pra aeromoço esquentar a comida dele Não sei o que e tal Porque ele não sabia lidar com nada daquilo Ligar a televisão Da primeira classe Aquela coisa toda Até eu pra mim era estranho, pô Mas eu falei, não Eu tenho que aprender pra poder ensinar ele Porque ele não tem cabeça pra isso agora Sacou? É aquela questão da empatia, né? Se botar no lugar Se fosse eu competindo Aí eu já abracei aquilo tudo E falei assim Não, calma aí Agora é a minha vez de repassar uma coisa Que nem eu vivi direito Nesse sentido Porque por mais que eu tenha várias competições Mas nessa magnitude É diferente A minha magnitude tá dentro de mim Aí eu falei E pior, eu tô aqui sozinho Cara, se der uma merda Eu vou se mandar embora Eu já comecei a carregar um monte de coisa na minha cabeça Começou a viajar na sessão Eu sou o responsável pelo cara, mano Tipo, se der ruim aqui, já era Sabe qual é? Então Quando chegou Fomos treinar e tal A gente começou a se alinhar Eu falei Cara, a gente precisa se alinhar Eu não vou te perturbar em nenhum momento Eu tô aqui pra ajudar você no seu treino Eu tô aqui pra passar o melhor de mim Eu não tô aqui pra ser o cara que vai te domar E etc Não é isso Só que você tem que saber ouvir Um pouco da experiência que eu tenho Eu nunca fui pra Olímpia Mas A bagagem que eu tenho como atleta E pela seriedade Que eu sempre carreguei isso Eu tenho algo a te passar Não só pelo fato de ser um espectador Não Eu sou um cara que eu analiso E tenho discernimento pra lidar com essa coisa Então vai por mim, cara Não erro os horários de comer Eu não vou ficar toda hora no teu quarto batendo Mas toma consciência disso tudo Porque isso vai fazer a diferença lá em cima Você tem uma genética brilhante Você é um atleta incrível Mas você precisa colocar isso Na prática E cada vez mais Quanto mais excelência você fizer tudo isso Melhor o teu físico vai ficar E você vai impressionar todo mundo Olha que bacana Só que é sofrido Não é legal Não é nice É foda Aí ele, não, não Tanto que os primeiros dias Eu fui fazer cardio com ele Nem cardio eu tava fazendo Entendeu? Tipo, meu irmão Rock e Apolo Rock e Apolo Vambora Ia com ele Eu quase morrendo, meu irmão Coração Uma visão grave Porra Eu falei, não, vambora E ele lá andando Não precisa nem conversar Às vezes eu ia andando 45 minutos Sem trocar uma palavra E do lado ali, ó Aí voltava Vai fazer a sua refeição e tal Não sei o que Aí parava lá no horário Acostumei a comer a mesa Se fosse por ele De repente pegava um prato E ia pro quarto Não Como é que, cara? Aqui, todo o horário aqui O teu corpo, a tua mente Vai entender que é o horário da comida Tem que ser respeitado Se tu comer no sofá Se tu comer no quarto Comer na cozinha em pé Isso não é legal Isso adianta Não, então Eu vou comer Eu vou acordar essa hora Aí ele começou a ver a importância da coisa Baseado em tudo que eu tava falando Por mais que ele já tivesse isso Mas eu percebi que Tem as escorregadas Que ele acha que dependendo Pode ser normal Só que eu falei Cara, quanto maior o nível Maior a demanda Maior a excelência Claro E assim O Ramon Ele é tão brilhante Tão brilhante Que a gente Às vezes se esquece Que ele Era um Estreante Sim Então a primeira vez Que o Edu foi com ele Primeiro Fazia dois anos Que ele não competia Quando ele competiu Foi pra ganhar o pró Antes disso Ele só tinha competido Lá no Acre Na região norte Então a primeira vez Que ele veio pra um grande evento Foi o Mr. Olimpia Brasil Ele virou pró Depois de dois anos Sem competir Ele subiu na Europa Ganhou a vaga pro Olimpia Depois que ele ganhou a vaga pro Olimpia Ele foi e subiu no Mr. Olimpia Ficou em quinto colocado Meu Não É cara Em seis meses de pró Debrute foi isso Por isso que é legal essa parte Que eu falo assim Por mais que eu não tenha chegado lá Mas por toda a demanda Que eu passei É muito pra ensinar Sim, porque ele tinha competido muito pouco Exato Tanto que ele no mercado Às vezes eu deixava Eu falei Não, vai lá cara Eu pegava o carrinho Vamos ver as coisas Que você precisa Olimpia Brasil 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 O que é isso?